Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Coringa E mano, hoje vocês vão dar risada, com toda certeza, mas não só hoje Eu vou começar uma série aqui no canal com toda a história que aconteceu aí com o Gu Se você não conheceu o Gu, se você não viu na live, prepara meu parceiro, porque foi muita resenha O vídeo que vocês vão ver agora, eu tô jogando uma partida solo, ranqueada, amassando, conversando com a galera e tudo mais E de repente eu invado uma cala aleatória do Discord da Laude, tá ligado? Só que o que eu não esperava era conhecer o Gu, mano É muita resenha, moleque, muito gente boa E mano, deu pra dar bastante risada a cada coisa que a gente conversou Começou se desafiando, depois a gente jogou junto e tudo mais Mas mano, calma, essa é só a primeira parte de toda a história Vocês vão entender agora como foi que a gente se conheceu, como começou a resenha E ele caiu em duas piadas minhas de uma vez, mano Aí, vocês já sabem, né? Fiquem com o vídeo aí, espero que gostem, já deixa o likezão aí E amanhã tem mais, já ativa a notificação do canal Pra vocês entenderem como vai acontecer toda a história, beleza? Prepare-se, vamos que vamos Manda uma cantada, Clara Eu não sei se tá claro pra você Mas quero ser bem claro Em relação a gente Eu não sei se você está usando uma roupa clara Mas que seja tão claro quanto o meu amor por você, Clara Não, pera, ficou uma merda, calma Clara, você cancela Clara Calma aí Clara Seu pai é padeiro Não, calma, pelo amor de Deus Pera aí, Clara Olha, atualizaram essa blusa aqui, moleque Agora ela não fica com colete por fora da blusa, não Braba Calma, Clara, desculpa que eu tô nervoso É que eu tava concentrado aqui E acabei me perdendo nos brilhos do seu olhar De tão claro que são Ah, pera aí, pô Me respeita Quer só cantar do dia em um nível padrão aquático? É, Clara Então, vamos mandar um branco na hora de soltar as cantadas, né? Acho que é por isso que na hora que a gente mais precisa, cantada não vem Eu não faço tanto tempo E ainda vou dar um boiásão Isso não é uma estratégia pra vocês de como dar boiás, tá, galera? Primeiro vocês caem em Bima Bima nem sempre é o lugar que você é obrigado a trocar, por isso que eu acho que Tô achando que esse cara tá fazendo um fake, hein O que vocês acham? Ah, ele tá com a 12 nova Tchau, aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui, ó Tá vendo? Pronto Aí você espera o vacilão aí e vaza Ai Aí, espera o vacilão aí de novo e vaza, filho Fica metendo miachas nele até ele desistir Aí, o menino tem... Ah, pronto! Hack! Não vou perder a paciência Hakudo! Olha isso, mano! Nossa, se dar 12 do cranco aqui não desiste, mano Caraca, Hack do nada! Não, mano, você é chato! Maluco, chato, cara! Vou te apelidar de inconveniente, inconveniente Não viu que eu não tava querendo trocar tiro? Tá vendo, galera? Por isso que eu falei que aqui nem sempre eu sou obrigado a trocar tiro Mas ali eu fui obrigado a trocar tiro Porque o cara já tava... Tá ligado? Ó, não vou me estressar, mano Não vou me estressar Por quê? Porque às vezes eu não entendi o lado dele Às vezes ele tava realmente precisando desse aqui, ó Pra que ele possa, tipo, conquistar seu... Seu... Eu corri pra ele não ter que rushar E o pior de tudo É que se ele tivesse me matado Eu ia ficar puto Mas ainda bem que aconteceu melhor, né? Olha lá Cai danger aqui Hack! Dois caras Se você sair de Bimazaki tranquilo Pode ter certeza que você não vai estressar com mais nada Não estresse! Pode ficar tranquilo Lotinho, a área é sua Ninguém respeita essa cidade aqui, não, mano Falo mesmo, olha lá Errei o buraco aqui Que era a entrada da... Da cabaninha ali Tive que ativar até a Loki pra sair da dungeon Cai Bima não, velho Cancela Cai chip Cai algum lugar desses aí Pior que não aconteceu A gente podia ter morrido pra dungeon Então a gente tem que saber ser grato também Nas horas certas Não é que eu tô estressado, galera É a minha forma de falar, entendeu? Ah, pronto! É porque eu sempre falo assim Mano Hoje eu tô muito pra resenha Cês não tão entendendo a resenha que eu tô hoje E aí, mano, beleza? E aí Mano, eu tô com a minha mãe aqui, mano Pra me ajudar a fazer a receita de bolo Só que ela não me ajuda nem a pau, mano Porque eu preciso tacar três ovos aqui de qualquer jeito E tem que bater pra colocar aquela... Como chama aquela parada dentro do ovo, mano? Fazer o quê, rapaz? Fazer bolo, mano Só que eu tenho que fazer Ela saiu, tá ligado? E eu tenho que me virar pra fazer esse bolo aqui Só que como que chama aquela parada dentro do ovo, mano? Eu vou saber Clara É cl... Clara... Não, não é clara, mano É outra Gema Obrigado, viu, mano? Foi nada Eu não acredito nisso, não Foi só pra passar pra dar um salve mesmo, mano Discord da Laude é super normal, beleza? Fica à vontade aí, mano Como é, rapaz? Tamo junto aí, viu, mano? Cuidado aí, mano Que esses caras aí que ficam entrando na calda do Discord Tudo maluco Já falo mesmo É, pai, tá bom, então Tá certo Então valeu, viu, mano? Com Deus Valeu, meu parceiro Eu vou aprender isso aí Eu vou... Não Valeu Mas, mano, na moral Tô quase terminando de fazer a receita aqui Tu gosta de frango? Não, 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 não Vai, vai, vai fazer Vai, vai Tu gosta de frango? Fala sério, mano Oi, você... Isso, vai da médica É trollar, vai trollar de novo Não é não, mano Pelo amor de Deus Leva a sério alguma coisa aí, né? Não, eu percebi, né? Falando sério É bom, é bom Até porque eu sou do Nordeste Saquei Então, beleza Vou esperar meu pinto crescer E te dou, então Fechou? Tá indo em queiro, velho Oxe, 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 oxe Como que tu cai duas vezes na piadinha, mano? Você vai... Você não pode acreditar em qualquer pessoa Que entra nessa calma, não, mano Na moral, oxe, ó Sei não, filha O papai já não tá muito bom Nesse negócio de quarentena aqui Oxe, meu irmão Que isso, mano Mas, pô, mano É isso aí, mano Cuidado aí, hein Com os caras que ficam entrando em cal Fechou? Não é assim, não Não, que fechou o quê? Essa quarentena aí também, mano Cuidado com essa quarentena aí É perigoso Não, eu já tô doido, doido Eu tô vendo se eu quebro alguma coisa aqui em casa Pra ver se eu compro certo Pra ver se eu passo o tempo Entendeu? Eu falei pra minha mãe Eu falei aí A senhora vai se embora dormir Deixa que eu faça as coisas Que é pra passar meu tempo Certo Quem fala aqui Internet e redes sociais Passa tempo Tá mentindo também O que você tá fazendo Sozinho na calda do discórdia da Laude, mano? Meu amigo Conversar Conversar com uma pessoa Que quer conversar, né? Que tem umas que entram aqui Fazendo piada Pelo amor de Deus O foda é que eu vou jogar Free Fire, mano Aí fica uns caras Querendo me matar Aí eles me seguem de qualquer jeito Tá ligado? Certo Aí é foda, mano Que aí eu perco a paciência Com esses caras Tá bom Tá bom Valeu Tamo junto Que isso, mano Tá despedindo de mim? Assim Se você quiser ir Fica à vontade Não, mas aí agora Eu tô me sentindo convidado a sair, mano É como se eu estivesse atrapalhando Tá ligado? Não atrapalhou Só fez umas piadas aí Que eu Fui mais burro ainda E caí, tá ligado? Não, mas tu não foi burro Foi a piada que foi ruim, mano Aí a culpa é minha, tá ligado? Você não pode ficar se culpando Tá ligado? Deixa eu dizer uma coisa Tu já tá me embugando aqui, mano Tô mesmo? Mas deixa eu te falar Já pegou o mestre do Free Fire Vou conversar coisa boa agora Já, mano Já enjoei, fiado Já enjoei jogar Free Fire Enjoei mesmo Ah, tu é o brabo então Eu não aguento mais não, minha Tá doido, meu irmão Mano, ninguém aguenta, né, mano? Esse tal de Free Fire Eu não jogo esse jogo mais não, mano Parei Tá certo Não, porque tipo assim, mano Free Fire Antes, quando eu jogava com os colegas Pá, lá Vamos jogar Tal, todo mundo se juntava Uhum Beleza Hoje em dia, meu amigo É só negócio de guilda Não sei Pelo amor de Deus É, foda, mano E o pior de tudo, mano Morri o espadante é três vezes Explodi meu celular na parede Falei que não vou jogar ele nunca mais Não Só fica assistindo mesmo A galera que fica jogando, tá ligado? Tô ligado É normal, pô Aí fica deixando Fica só assim, vindo pra dar o like, né? É Não, aqui a gente vai pro like, mano A gente tem que ajudar, né, mano? Às vezes tem uns propriedos com esse day Que a gente tá Tá vendo que tem disposição Pá, pum Toma o like aí, tá ligado? É Ah, tô ligado Aí tua mãe saiu E mandou tu ficar na internet pra passar o tempo E tu tá aqui De bobeira Não, não Eu tô aqui Não, pô Eu tô aqui de boa, tá ligado? Já tô aqui faz tempo Aí, ó Eu escutei barulho de Free Fire Tu já falou que não joga mais Eu acabei de escutar barulho de Free Fire E aí? Então Justamente Eu tô aqui no Free Fire Agora jogar que é bonada Aí, tá vendo? Você não tem amigo pra jogar Free Fire, não, é? Tem, pô Tô achando que tu é ruim, hein, mano Agora o papo já começou a mudar A empresa de capa é comigo A empresa de capa é? Isso, é A gente só trabalha com capa Só trabalha com capa Dano amarelo de jeito nenhum Não, assim Dá uns perdidinhos, sabe? Aham Só Não, mas tipo Coisa básica, né? Só o Só o Não, só o básico Não chega nem Tu nem vê o dano amarelo, tá ligado? Entendi Mas aí você gosta de, tipo Rushar de MP De duas O que você joga? MP MP Ah, não Então tu erra, hein, mano Não tem jeito, não O cara que fala que joga de MP Que é só dano vermelho Aí não tem jeito De eu acreditar em tudo Não Achei que tu quer que eu dano amarelo De MP também? Ué, mano Não pode Você tem que dar só o dano vermelho, né? Agora tu virar pra mim Falar que tu Só dá dano vermelho E que ainda joga de MP Não dá pra acreditar em você, não Foi com todo respeito Aí eu tenho que dar dano vermelho de quê? Ué, de tudo Jogando free fire Não Cochinha toda em toda, bó Não, ei Ih, aí, tá vendo? Aí depois fala que a minha piada é que é Tu virar pra mim Falar que dá de tudo E ainda eu quero Não, aí você tá de sacanagem com a minha cara Não, não Ô, namorado Pelo amor de Deus Tô com família aqui do lado Escutando aqui Esse papo aqui vai pensar Vai pensar bem de mim, mano Não, tu tá de fone, viado Não tem como não Como tu sabe que eu tô de fone? Não, porque não tá dando retorno Não, você tá de fone Ai, xia, maria Acaba retrolado direto Não, mano Eu tô aqui mais pra gente poder Trocar ideia federal E tu tá vindo com esse papo ruim aí, mano Eu mesmo aqui, mano Eu tô jogando aqui casual, né? Só dando vermelho, filho Como é? Casual? Só dando vermelho Não, é porque eu jogo casual Porque ranqueada não dá, né, mano? Hack demais É testar a paciência à toa, tá ligado? Ainda mais nessa quarentena O dia inteiro dentro de casa Deve ficar passando raiva Eu tô fora, filho Não é, velho Tá chatão já, tá chatão Pra mim, mano Eu tô desconfiando que tu é ruim Por isso que tu tá, tipo Sem ninguém pra te chamar pra jogar aí, tá ligado? Aí, tá vendo? Ficou um pouco calado É o que eu faço, velho Faz assim, mano Tu é bom E eu Hora nenhuma Eu vou desacreditar disso Mas assim, né? Mano, se a gente jogar uma partida E eu ver que tu é bom Eu te mando o presente que tu quiser no Free Fire Tô ligado Não, isso aí Nem precisa Não, se tu quiser jogar Só de boa Pera aí, rapidinho Que eu tô tendo um probleminha aqui Com o cara aqui, mano O maluco é muito bom, mano Ele tá me matando de espaço 12 aqui Agora deu a molesta mesmo Mas tu fala que eu sou ruim Pera aí Tu tá achando que espaço 12 é ruim? Não, ela não é ruim Ela é péssima Meu pivete Eu te amasso de espaço 12, meu pivete Eita, porra É nada Já matei só hoje 12 pessoas Só de espaço 12, mano Como é? Matou 12? 12 Hoje mesmo eu posso ter uma clipada lá no Instagram Modo treinamento É o que? É ranqueada só com os booters? Que isso, mano Que ranqueada? Não jogo muito ranqueada, não Jogo ranqueada só com tipo assim Eu arrumo um duo ou um squad E jogo Não, ranqueada não Não, doido Ranqueada não é Já errou o nome Ah, não Modo clássico Modo clássico com os booters Que tu joga pra matar 12 Eu mato é 7 na casual Meu parceiro brincando A ranqueada eu mato 2 Mas dou boiá, tá ligado? O objetivo é ganhar o jogo Você já viu o objetivo de você matar? Os caras da minha guilda me fizeram um desafio pra matar 15 Esquadra eu matei 9 até agora Mas tá de pé ainda Tu tem guild, é? Guilda, guilda, guilda Duvido Irmão, mas tu desconfia Mas tu coisa dos outros, né bicho? Ah, porque sabe como é que é, né mano? Eu tenho uma guild aqui que só tem cara ruim, mano Os malucos tudo fala que é bom Eu já tô acostumado com esse papo aí, mano É porque querendo ou não Os caras tão querendo alguém pra jogar, tá ligado? É tudo carente Não, mas se você volta carente, guilda Que eu não Não, não é carente Não, nessa quarentena Nós estamos um pouquinho carentes, tá ligado? Não, mas quando volta tudo normal Não tem negócio carente Aí, ó Morri pro pivete aqui, mano Que ódio! Moleque é da igreja aqui Amassou, mano Mas tá bom Eu morri e ele ganhou a partida Ou seja Morri pra pessoa certa, né não? Não, peraí, peraí E ele como é, rapaz? Eu morri pro da igreja Certo O nome do cara é da igreja Da igreja, isso Ah, entendi Aí, como é? Ele ganhou a partida Ele ganhou, mas ele me matou Ou seja Eu morri pra pessoa que ganhou Você já tá online, hein, mano? Tô, pô Vou te mandar o código de equipe Pra você conseguir entrar rápido Fala 3051 01 Tchau 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 Tchau